Cláudio Mozucco do céu, esse momento é todo meu, o auge chegou. Obrigada, senhor, sua filha já estava pronta para essa aclamação. Você sabe quem começou a me seguir? É Ande, já até curtiu minha última postagem. Ela, a deusa do colágeno, a plenitude em pessoa, o símbolo da mulher rica, fina e empoderada. Ai, eu fico até nervosa de falar, preciosa Montebello, acaba de abrir as portas do seu perfil fechado para mim. Você tem noção do que isso significa? Não, você não tem noção, não me julga. E me liberta que eu sou emocionada, sim. Olha para isso. Ai, que feed mais lindo. Ai, até cheiroso. E ela é tão poderosa. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que uma amizade verdadeira ia surgir entre nós. E eu vou me esforçar muito, viu? Eu vou merecer cada curtida. Vou postar frases edificantes para inspirar o seu dia. Fotos felizes para te alegrar. O nosso compartilhamento será uma chuva de likes. Chuva de likes que cai sem parar. Champa! Chuva de champa! É óbvio que a gente tem que brindar esse momento. Escuta o que eu estou te dizendo, Cláudio. A sua esposa está com os dois pés no grupo mais seleto da alta sociedade. O tempo de herdeira bagaceira já era. Uma amiga de preciosa Montebello jamais vai ser considerada uma farofeira. O fuzuê agora só se for gourmet, meu amor. Os tempos de plenitude começam agora. Now! Yes!